O estado americano da Georgia é também conhecido como o estado do pêssego. Esse fruto suculento e saboroso é o símbolo da região e marca presença em quase todos os lugares, desde mercados locais até pratos deliciosos nos melhores restaurantes. São mais de 73 ruas na capital, Atlanta, que levam o nome da fruta. E a cidade é também um verdadeiro caldeirão cultural. Ela foi o berço de Martin Luther King Jr., cuja luta pelos direitos civis deixou um fundamental legado. Quando se fala em gastronomia, Atlanta também tem grande destaque. O renomado restaurante Nobu é apenas uma das muitas opções internacionais disponíveis, satisfazendo todos os tipos de paladares. A cidade tem raízes olímpicas, tendo sediado os Jogos Olímpicos no passado, mas também é um polo de aviação com a matriz da Delta Airlines que faz sucesso ao oferecer uma experiência gastronômica de qualidade em seus voos. Hoje em dia, inovam com a possibilidade de passageiros da classe executiva poderem escolher o cardápio de 7 dias a 24 horas antes de decolarem. Os seus lounges no aeroporto da cidade também oferecem uma experiência memorável. Para quem adora fazer compras, o City Hall é o lugar perfeito. Esse centro gastronômico e de lazer reúne lojas, restaurantes e um charmoso rooftop decorado com uma antiga ferrovia, criando um ambiente único para passear o dia. Seja passeando pelos mercados locais, em um voo, descobrindo novos sabores ou explorando o cenário cultural, a Georgia promete experiências inesquecíveis para os seus visitantes.